O processo de inventário extrajudicial no cartório costuma ser bem rápido, bem mais rápido que o processo de inventário judicial. Em muitos casos é possível finalizar o inventário em questão de semanas, já fizemos várias vezes aqui no escritório, enquanto o judiciário pode levar meses ou até mesmo anos, se for litigioso. Então é importante sempre entrar em contato com o advogado e verificar se é caso de inventário judicial ou extrajudicial, claro, sempre analisando as condições do nosso cliente, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado e boa sorte nos seus negócios.